Afonso, como você avalia esse ano de 2011 do Friburguense? 62 jogos, apenas 7 derrotas, a vaga na elite do futebol carioca e o retorno ao cenário nacional. Graças a Deus a gente chegou num patamar muito grande, muito alto no futebol. Esse ano foi bastante proveitoso, até pra mim mesmo que eu vim de uma subida dos juniores e pude ajudar o grupo a chegar na elite do futebol carioca. Agora, infelizmente, a gente teve dois vice-campeonatos, agora da Copa Rio e da segunda divisão, mas o trabalho foi feito, infelizmente não obtemos sucesso em ser campeões, mas fizemos uma campanha excelente nos dois campeonatos e mantemos o Friburguense com expectativa grande para o carioca do ano que vem. E pra você, pessoalmente, que subiu dos juniores, foi para os profissionais, sentiu muita diferença, Fossa, no tipo de treinamento, no dia a dia? Não, não. Eu, graças a Deus, já tinha um trabalho na base forte, já tinha acompanhamento do treinador de goleiro Adriano na base também. Eu fiz um excelente campeonato nos juniores, subi e pude ajudar o time treinando forte. E, graças a Deus, hoje eu sou bem melhor do que eu era antes. E como é trabalhar com o Adriano? É um cara muito experiente, que passa muita segurança e é um cara criativo na hora de desempenhar o trabalho. É um cara que a gente conviveu como jogador e agora como treinador de goleiro, é a mesma pessoa no Muda e a gente vai alcançando um respeito maior entre nós e ele. E agora, Afonso, você vai para casa, para Goiás, descansar e volta? Vou para Goiânia. Segunda-feira eu vou para lá ver minhas famílias. E, graças a Deus, agora é esperar o retorno e vamos com tudo agora para o campeonato estadual. Obrigado. Obrigado.